A CIDADE NO BRASIL 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 Como as lágrimas meus olhos vêm ganhar Como o sinal que tu estás neste lugar Ainda que eu sinto seu filho, Jesus, eu venho a me chantar Se eu te abrirei, você comigo estarás E eu ver contigo é bem melhor, é bem melhor, é bem melhor do que ele errar Como o meu Deus, porque eu sinto seu filho, Jesus, eu consigo nem falar Como as lágrimas meus olhos vêm ganhar Como o sinal que tu estás neste lugar Este lugar Aleluia! 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 Eu quero chamar uma canina para fazer aquilo que os Espíritos estão tocando no seu coração, amém? Aleluia! Aleluia! Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Cumprimentos, irmão, capaço, Senhor Jesus. Glória a Deus, eu estou muito feliz de estar aqui hoje junto com vocês. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Eu vou contar um hino aqui, glória a Deus, aleluia, Jesus. Olha a entrada do anjo, aqui neste lugar. Olha a entrada do anjo, aqui neste lugar. Passa a escada no diálogo, pisar na cabeça dele. Pelo santo e de Jesus, tá, 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 derrotado. Tá, derrotado, tá, tá, derrotado. Pelo santo e de Jesus, tá, 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 derrotado. Olha a entrada do anjo, aqui neste lugar. Olha a entrada do anjo, aqui neste lugar. Passa a escada no diálogo, pisar na cabeça dele. Pelo santo e de Jesus, tá, 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 derrotado. Tá, derrotado, tá, 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 derrotado. Pelo santo e de Jesus, tá, 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 derrotado. É hoje, é hoje, que temos a vida que tá lá É hoje, é hoje, que a vitória que tá lá É hoje, é hoje, que temos a vida que tá lá É hoje, é hoje, que a vitória que tá lá Vai pra por lá, você mantém Você, seu nome e seu Deus Salve o desejo de Deus Vai passar a mal Você não sabe o que é Em nome de Deus Salve o desejo de Deus Vale a Deus a Deus E agradeço a Deus a Deus Quero chamar a pastora Cheira aqui na frente Glória a Deus, aleluia Glória a Deus Eu cumprimento a igreja capaz do Senhor Jesus Amém 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 Louvão é bom, mas que traz vitória é oração Amém Louvão é Deus, louvão liberta Mas a oração é que traz a vitória Amém Dá mal de seus irmãos, por favor, em nome de Deus Dá mal de seus irmãos Não quebrar as maldições hereditárias As maldições lançadas Quantas maldições no meio dos crentes No meio dos crentes Porque a Bíblia fala Com excelência, a verdade, a verdade nos libertará Mas nem todos que dizem Senhor é Senhor Nem todos que dizem que está liberto, está liberto Sabe por que, irmão? Porque o mundo oferece banquete E a renúncia São poucos que renunciam o pecado Ah, pastor, nós já somos pecados Mas todo dia nós temos que vencer um Viu, irmão? Porque as coisas ruins estão acontecendo Sobre o Brasil todo Todo dia acontece uma tragédia Por causa do ser humano Porque o ser humano perdeu o amor Para o seu próximo O dinheiro, a vareza, a ganância A soberba Já tomou conta do ser humano O ser humano só trata o outro bem Se tiver dinheiro Se tiver pagando uma pizzaria Uma pancada de cerveja Aí você presta Enquanto você não tem nada Você não é nada Mas eu venho te dizer Que você é tudo para Deus Porque Jesus pagou alto preço Na cruz do Calvário Por mim, por você Para que hoje nós estivéssemos Que louvando O grandecer do nome do Senhor E nós temos que agradecer O santo nome do Senhor Como se fosse o último dia Da nossa vida E nós temos que amar O nosso próximo E o seu inimigo também A Bíblia fala Que nós não estamos contra a carne Nem sangue Mas sim contra os principados As fortes da estágia E as leis de hoje Demônio Mas hoje no meio do evangélico Sua irmã pisou no calo do outro O outro o que? Olho por olho Dente por dente Não é assim Se você conhece a palavra de Deus O amor no seu coração Não pode esfriar Ah, o amor conhece Deus E está desviado Não Se ele está desviado É porque não conhece Jesus Porque quem conhece Jesus Não sai da presença dele Ainda que passa pelo fogo Ainda que passa pela água Não temereis Mal algum Porque a tua vara O teu cajado Nos consola Amém Pode preparar uma mesa Perante os nossos adversários Irmão, o nosso adversário Não é o irmão que está do nosso lado Não é aquela pessoa Que levanta contra a tua vida Eles esqueceram desse versículo Nós estamos contra os principados As pós-testagens E legiões de demônio Eu vejo que hoje A soberba é muito grande Dentro das igrejas A falta de amor é muito grande O irmão rir Procente dá uma punhada Nas suas costas Deus, eu creio que Deus Ele vai limpar essa terra Eu estava ali Deus falava comigo Filha Eu vou limpar muito essa terra ainda Vou tirar os meus E os que não for meu Vai separar O Senhor já vai começar A separar o que é dele O que não for dele Vai ficar Porque a Bíblia fala Que o João vai crescer Junto com o trigo Mas quem pode separar Vai ser Jesus E Jesus já está começando A separar E o povo não está percebendo É nem o carnaval aí Né Hoje o primeiro é Do culto de jovens Quando o João vai estar no carnaval Se embriagando Se drogando Se matando Né Se corrompendo Aquela Aquela Bíblia que Deus tem Sobre a tua vida Ah não Eu sou crente Até no momento Chegou o fevereiro Eu não vou ser crente Mais não Vou pro carnaval Ei Eu vim te dizer Que Deus está de olho Em vocês Igreja Porque o Senhor Ele está querendo Uma igreja Lavada e remida No sangue do cordeiro Ei Deus não está querendo Avarindo Nem ganancioso Nem pessoas Que pregam Por dinheiro Porque Jesus Ele vem por amor Para a minha vida Para a sua vida Para que hoje Nós estivéssemos Louvando E engrandecendo O santo nome dele Ai Ai Daqueles que dizem Senhor E senhor E prega Por dinheiro Prega Para ter as coisas Quer ganhar Ovelha De outro pastor Ei Aquilo que Deus Te deu Guarda Para que não Rouba A tua coroa Porque vai chegar Um momento Que muitos Vai querer Roubar a coroa Do outro Mas não vai ter jeito Porque o Senhor Vai separar Os seus Eu estava ali O Espírito Santo Falava Filha Eu vou separar Os meus E a terra Vai engolir Muita gente O que eu vi Ali A terra Engolindo Muita gente Fazia um buraco Assim E a terra Dizia Muita gente Porque o Senhor Vai se separar Irmão Os dias são bons Para aquele que Serviu o Senhor Com amor Com dignidade Com fidelidade Não é tempo De brincar De ser evangélico Irmão Não é tempo De falar Eu não perdoo Irmão É tempo De perdoar É tempo De ter amor Com o seu próximo Nós que conhecemos A palavra do Senhor Nós não estamos Na ação Contra a nação Não Irmão Porque você Conhece a verdade E quem conhece A verdade Não Deus Não vai dar Por inocente Irmão Então coloca A tua casa Hoje em ordem Se a tua casa Não está em ordem Começa a colocar Porque aqueles Que perseverar Ele vai comer O de melhor Porque Deus Vai saber O trigo Para aquele Que é fiel Mas aquele Que não é fiel Vai passar Vai passar Fome Vai passar Tribulação Vai passar Luta Vai passar Provação Mas uma coisa Eu te falo Irmão No céu Não tem carona Nem na terra Vai ter carona Não Porque o meu Adversário O seu Adversário Ele está Com grande Fúria Porque o povo Está se corrompendo Como aquela Barreira Lá Está corrompendo O povo Hoje ele está Corrompendo Hoje ele te trata Bem na sua Frente E atrás Ele fala Mal de você Tenta achar O motivo Como tentou Na vida De Daniel Eu estava No meu coração Estava angustiado Porque o senhor Me mostrou Muitos Evangelhos Com a terra Engolindo Muitos Porque tem Usado De falsidade Para o seu Irmão Não tem Liberado O perdão Não tem Indo a busca O Espírito Santo Está querendo Fazer isso aqui De púlpito Aparecer Um quer aparecer Mais do que o outro Eu sou melhor Do que o irmão Eu canto mais Eu louvo mais Eu prego mais No céu Não vai ter Nem mais Nem menos Porque Jesus Vai querer Os lavados E remidos Irmão Muitas das vezes Aquele pequenininho Que você está Humilhando Está pisando É ele que vai Te dar a mão E é ele Que vai subir No céu É ele Que vai subir Como a noiva Do cordeiro Deus falou Eu vou pegar A noiva Do cordeiro E a terra Vai engolir Muitos E eu estou Angustiada Irmão Não adianta Eu esconder Porque o Senhor Ainda tem me usado No profundo Ali E eu fiquei Chateada A vir na terra Engolindo Muita gente Não vai ser Só aquilo ali Não Irmão Vai ter Muitas provações Ainda Para frente Mas os que Perseverar Irmão Vai ficar Mas os que Não perseverar Irmão A terra Vai engolir Muito A Bíblia Fala que muitos Vai estar Dormindo na mesma Cama Um vai ser Levado Muitos Vai subir No monte Um vai Descer Né irmão Se a morte Pedir a sua Alma hoje Como que está A tua vida Com Deus Como que está A vida sua Com o seu Irmão Hoje Será que você Perdoa aquela Pessoa que te Perseguiu Porque é fácil Eu falar que Amo esse irmão Aqui É muito fácil Jesus quer Ver você Perdoar aquele Que te persegue Por isso que Nós não estamos Contra carne Nem sangue Não seja Menino Não age Como menino Age Como adulto Você que é Muito de jovem Mas Deus Que é jovem Você como adulto Na presença Dele Não seja Menino Não seja Como vinto Que toca Paia Que não vai De um lado Para o outro E não sabe Para onde Que vai Você tem Que ter um foco Você tem Que ter uma direção E essa direção É o Espírito Santo Eu sou o caminho A verdade A vida Ninguém Vem ao pai Se não Por mim Então não adianta Não tem dois caminhos É só um caminho Irmão Eu sei que hoje É festividade Mas quantas Almas hoje Que desceram A sepultura Até o tempo Eu creio Que sentiu Quantas famílias Hoje estão Angustiadas Irmão Amanhã pode ser Eu Amanhã pode ser Você Né Às vezes Aquela pessoa Que te persegue Convida ela Para vir Para a casa Do Senhor Se ela está Te perseguindo Não é à toa Não Para que tanto Ódio Se você é lavado E remido No sangue Do cordeiro Se todo dia Você está Dentro da igreja Irmão Por isso que Deus Fala Há muitos doentes Fracos Que dormem No sono profundo Dentro da igreja Crente que não libera Perdão Cuidado Para Jesus Não te vomitar Porque irmão O alvar é bom Mas você vai O alvar De boca para fora Como sepulcro Caiado Lova corpo Alma Espírito Estou falando Os irmãos Estão aqui Como sepulcro Encaiado Não viu irmão Estou falando Para aquele que Sende Aquele Que não Lova O Senhor Com amor Para me Louvar E oferecer Minha oferta Meu dízimo A minha casa Tem que estar Em ordem Se não Até meu dízimo E a oferta O Senhor Rejeita Tem pessoas Que lova Logo E não Dão dízimo A casa De Deus Os pastores Estão Passando Prova Não é só Eu não Irmão É todos Pastores Vem Pregador Pastor Querendo Que o pastor Abençoar Às vezes O pastor Não tem Nem condições De abençoar O povo Estão Abençoando Muito dinheiro Por isso Que a terra Vai engolir Muita gente Aquele que é Da terra É da terra Mas aquele Que é espiritual É espiritual Então você É espiritual Dão glória É Deus E uma aleluia Coloca O pastor Seja espiritual Se você É espiritual Você vai aprender A perdoar Aquele que te Persegue Quantas pessoas Me perseguiu Me pisou Me humilhou Falou mal de mim Foi na minha casa Comendo o meu prato Para a honra e glória De vocês Não é para a minha glória Não irmão Porque eu não tenho Nada nessa terra Nessa terra Eu e você Estão de passagem Só lembra isso Nós estamos de passagem Só vai ter bagagem Aquele que tiver O amor Porque não adianta Falar em línguas Teu dom Dom suprimo Está faltando No meio das igrejas É no meio das igrejas Não ama mais Esqueceu Não fala Eu te amo Às vezes você ama Uma pessoa Você não tem coragem De falar Eu te amo E eu falar Que eu amo Que a pessoa Vai ter que pensar Falei com o Vão Às vezes você tem que Estar preparado Para receber o nome Sim Nós temos que preparar Isso irmão Nós temos que preparar Nossa vida Igual a irmã pregou Eu vou ter que ir Às dez Vigias Prudente Se você tiver Preparado Para entrar Na empresa Receber o não Amém É porque não foi hora Mas se você tiver Preparado Você vai receber Um sim Irmão Então Tente preparado Porque O que está Por vir São muitas coisas E aquele que Perseverar Ele vai vencer E aquele que Guardar a coroa Ninguém vai tomar ela Quantas pedrinhas Tem na sua coroa Nesse ano Quantas almas Você ganhou Por Jesus Porque meu pastor Falava assim Eu não passou Hoje Quantas almas Você ganhou Por Jesus Quantas almas Hoje Você fala Do amor De Deus Fala Do amor De Deus Para o seu próximo Amém Teve um dia Que eu ia passando Eu falei Deus cachorro Falava comigo Aí Um bebou Foi E falou Ei Jesus Te amo Eu estava Para sair Da igreja Às vezes Não é Só carregar A Bíblia Debaixo do braço Não Não Carrega Ela só Debaixo do braço Pratica Ela Porque o difícil É praticar E o nosso Adversário Da nossa alma Ele não quer Que nós praticamos Mas se você Praticar Você vai ser Mais do que Vitorioso As bênçãos Vão correr Atrás de você Você não vai correr Atrás da bênção Amém Jesus Se você Colocar Sua casa Em ordem Que é o seu coração Guarda o teu coração Para não pecar Contra o seu irmão Contra a sua vida Então Guarda ele Porque dele Procede Muita coisa Boa E coisa ruim Que é inveja Ganância Soberba Né irmão Guarda ele Para não pecar Amém Vamos lá Senhor meu Deus Pai Pai amado Pai querido Pai vai quebrando As barreiras Vai quebrando Os grilhões Deus Deus vai fazer Uma varredura Deus Aquilo que não Presta Deus Deus Todo inimigo Da nossa alma Do nosso corpo Deus Todo inimigo Oculto Todo inimigo Escondido Deus Deus O que a tua palavra Fala que nós Não estamos contra A carne Nós não estamos Contra sangue Mas nós estamos Contra os demônios Que tem atingido Essa terra Deus Amado Deus querido Vai quebrando As maldições Hereditárias Vai quebrando As obras De feitiçaria As obras De macubaria Toda retaliação Todos os dados Inclamável Deus Amado Deus querido Vai operando Em cada vida Agora Espírito Santo Vai dando Força Vai dando Ânimo A esse povo Para estar na tua presença Vai que eles Venham Perseverar Pai Diante do Senhor Vai que eles Venham Entrar em jejum Vai que eles Venham Aprender A fazer jejum Deus Deus Amado Deus querido Que quando Ele está lá Que está fraco É aí que eles Estão fortes Deus Amado Deus querido Abençoa Pai Cada pessoa Que está aqui Espírito Santo Vai quebrando As barreiras Vai quebrando Os grilhões Vai tirando As muralhas De impedimento Tudo aquilo Que tem pedido Na vida financeira Na vida sentimental Em todas as áreas Do mundo espiritual Que tem Travar Nesse povo Pai Porque é o Senhor Pai Nós somos Filhos do Senhor Nós somos Filhos do Rei Pai Nós somos Herdeiro E co-herdeiro Das promessas Do Senhor Pai Retém Pai Tudo aquilo Que está Pai Impedindo A nossos Pesos Descer Nessa Terra Deus Vai quebrando As barreiras Agora Vai quebrando As muralhas Vai tirando Toda a retaliação Dos demônios Deus Que não possa Ficar Nem o principado Nem postestagem Nem legiões De demônio Deus Toma os presídios Ah Pai Em nome de Jesus Toda a rebelião Do demônio Pai Que nos presídios Venha cair Por terra Agora Deus Amado Deus Querido Essas pessoas Que estão melando Um ente querido Pai Passa o bálsamo De giliarte Pai Sobre a vida deles Espírito Santo Ajuda eles Erguerem de novo Pai Amado Pai Querido Operando o Senhor Ninguém impedirá Tira os impedimentos Tira as barreiras Nessa noite Tudo aquilo Que tem impedido Espírito da miséria Espírito do devorador Que tem agido Nesse Brasil Negai por terra Toda bruxaria Toda obra De bruxaria Toda obra De magia negra Tudo aquilo Que não provém Do Senhor Pai Não vale Encantamento Não vale Céu de brôncio Deus Toma os nossos Inimigos Oculto Deus Toma os nossos Inimigos Escondido Deus Aqueles demores Que tem Nos tentado Nos perturbado Tirado nós Do foco Do Senhor Deus Eu te agradeço Pela nossa vida Pelos nossos Familiares Pai Porque não adianta Nós nem ao mundo Inteiro E perder a nossa Família Deus Que é a nossa Família Vem estar Na casa Do Senhor Pai Pobre agora Cada um Com as tuas Armaduras Santas Reveste lá Em Efésios 6 Reveste Cada vida Que hoje Espírito Santo Que eles Venham manejar Bem a palavra Do Senhor Pai Que eles Não venham Esquecer Da palavra Do Senhor Em nome De Jesus Glória Em nome De Jesus Eu ganhei Eu ganhei Uma macumbeira Para Jesus Não é irmã Que não é isso Ela fechou O centro espírita Você sabe O que ela falou Comigo Ela falou Sabe por que Que os demônios Brigam muito Com os crentes Que os crentes Hoje esqueceram De jejuar Eles não Jejuam Mais não Os crentes Não oram Mais não Enquanto eles Estavam no mal Dos outros Os demônios Entrando Dentro da casa deles Em vez E o tempo Que ele está Falando mal Dos outros Ele está orando Ele está falando mal Ele está dando brecha Não dá brecha Não dá brecha Obrigado.